Para dizer que o São Paulo de fato não fez um grande jogo, já havia jogado melhor contra o São Paulo, contra o São Paulo, contra o Corinthians, estava contra o Vitória no segundo tempo melhor, fez um a zero, sofreu mais do que deveria, no final o torcedor sofreu demais, mas se tem um torcedor que não merece sofrer, e aliás tem jogado muito melhor que o time do São Paulo. Aguentou toda a pressão, todo o sofrimento, e celebrou demais e merecidamente o resultado que dá uma tranquilidade, de décimo terceiro lugar, lembrando que está tudo um enrosco só, um bolo só, mas nesse momento era para fazer o que fez, um a zero, não precisava ter sofrido tanto, não precisava ter jogado tão pouco, não precisava ter dado tanto espaço, e vai ser assim até o final, mas como tem outros times piores, o São Paulo vai acabar escapando, e ao escapar o São Paulo tem que fazer um monumento para a própria torcida, porque a torcida que enche o Morumbi e não enche o saco ao Euroestádio, vai junto com a equipe, faz uma festa maravilhosa, não cobra demais um time já bastante, exacerbadamente cobrado até pelas limitações, e conseguiu um ótimo resultado. Desempenho nesse momento é uma outra história, mas já foi um grande resultado.